É triste Ver o Fuzenda a ir embora Você está, por que estás a rir desse jeito? Você está, por que estás a rir desse jeito? Você está, por que estás a rir desse jeito? Você está, por que estás a rir desse jeito? Você está, por que estás a rir desse jeito? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL